Vai, voa! Viu, virado aí atrás do Bob, você tem? Vai, vai, vai! Viu, virado aí atrás do Bob, você tem? Viu, vai, vai! Viu, você deu? Nossa, não deu a mão, tá rapaziada. 4x, 3x, 3x, 3x Localizando Encontrei E fique no chão O Joãozinho tá de chuva, eu nem vi, mano Matheus, tá só 10? Toma o HF, chamele Inimigo Pode ter passado o outro Tem mais Precarregando Comentar o E, mano É que foi lá, rapaziada, dentro da plantana já Pega ele Descorte, descorte Pega, 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 deixa eu espantar Vem, vem, vem Abra aí Não tem nada, não tem nada com isso Smokey Long Long é meu, pode pular, mano Pode, não, 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 não Não, 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 não Eu tenho um bang, velho Eu bango esse aqui pra gente entrar 5x, 5x pra esbombar Talvez vou mocar long e vou bangar, calma aí Moquei, vou bugar bomb Banguei, paguei O meu de Deus Ó Costas WTF Costas Fui lá Nem contra Tem futeu, tem futeu Cabeu, tem futeu A direita Último jogo aqui Fua Entrou o bomba e o homem. Corandeira morta. O bombinho já foi. O bombinho já foi. O bombinho já foi. Caraca, fui piscar, velho. Veio janela. Janela é minha. Tá meado, tá meado. Tá meado, tá meado. Granada! Até que enfim. A Fete tá casinha do Orbe. Ih, caraca, achei uma kill grátis. Não sei nem pegar a Orbe. Eu não sei onde tá a Fete. Caraca, movi. Spike comigo. Ele gosta de Lorca, mano. Deve ter entrado, não sei lá. Não sei, eu matei quem tava... Mano, caraca. Vou quebrar alguma coisa, velho. Bom. Querem brincar? Deu tempo errado, deu tempo errado. Pera direita. O Rato na direita. Vou dronar ele, vou dronar ele. Dá rato, não dá rato até agora. Aí deu outro TP, deu outro TP. Vota, 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 vota aí, Matheus. Tchau. Pega ele. Cuidado quando for abrir aqui, ó. O chamber pode estar aqui. Eu quero ficar puxando a faca pra ver se tá brilhando, mano. Lá vai, cara. Dentro da base, dentro da base. Dentro da base. Noventa, dentro da base o outro. Mano, é muito rápido essa Operator, cara. Restar. Tá. Granada! Tem C, tá no céu. Cabriela. Cento e dez. Cento e dez. A Raze, cinquenta e seis. Boa. Cento e dez aí. Oi tanto. Oi tanto nome. Matheus, pode entrar do B a costa, Matheus. Tô olhando DD e C que tá foda, hein. Relaxou, Matheus. Tá o DD ali, janela. Esse é o carmeado. Eu fui olhar o céu. O céu não mapa, cara. Eu fui olhar o mapa, o cara vem. Não! Todo mundo com ping out, menos o cara que tá jogando clutch. Qualquer alguma coisa. É um sinal, pô. Olha ali. Olha isso. Todo mundo ficou lagado do nada. Não vai, eu vou levantar tempo. Granada! Aqui. Minha, eu tô no DD, eu tô no DD, hein. Vai mais! C dois e o DD é um. Precisa ser smoke, velho. Pode ir pelo DD. Passou o DD pela jet. Pô, eu tô matando a galera. Eles estão entrando, tu me matando. Pode ter janela, viu? Pode ter janela do DD. Pode ter janela do DD. Vai tomando. Nossa! Como essa terra seja. Vai, Matheus. Vai, pitbull louco. Boa, boa. Último jogador vinho. Cala, cala a boca, porra. Você é muito ruim, cara. Meu Deus. Sai do amo. Deixa o ar pra quem sabe. Rala. Vai matar ninguém com essa op. Cala a boca, mate. A frente vai atacar o olho e o chave vai te picar de alto. Então tu quebra essa porra do olho. Pode ser DD rápido. Onde que morreu? Onde que morreu? Onde que morreu? Você não matará meus aliados. Lá no long. Spike plantado. Tem três e o chave. Guarda aí. Meu pulso tá doendo. Ele sabe. Lá vai, cara. Ixi. Será que você pulou? Pelo menos tem um ponto bom. Pelo menos tem um ponto. Vamos. Querem brincar? Vamos brincar. Ah, é aqui, mano. É. Onde é lá, John? Tem ela aqui, John. Onde é lá. A jogação dos dois drones, tá? Tem uma ситуação. Onde é? Só give, give. Vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai, vai. Onde é mesmo? Ai, vai, vai. Vamos mancar sem bug sem... Isso aí, a race tá sem HIV. Vanga, vanga quando ele clicar, viado? Direita, direita. Não, eu já achei a manhada. Grafite. Direita, 80. 120 grafite. 120 grafite. Essa temer. É o último jogador vivo. É tomar no... Ah, né? Caralho! Começou aqui. Começou. Opa! Feguei. Tá possível. Puta, puta. É, acabou o preço. 120 fez. Tem hoje. Vai, joguinho. Doutorado. Peraí, parei, DDD. Ah, a gente quebrou lá da frente. Você vai lutar, cara. Meio do tempo. Ah, o chão não há, eu acho. Granada! Peraí, pequeno direito. Quebrei. Não, atrás da parede. Peguei. Atrás do bombe, mano. Ah, não, cara. Quebrar alguma coisa, mano. Mais uma atrás do bombe. Caiu tudo. Vou pegar esse pai. 55, DDD. Boa? Boa, tá atrás do bombe, né? Boa, pode, cara. Acho difícil. Boa. Boa. Não precisa do corte pra ruim matar, hein? Eu morri igual o atalho, se eu matei o geral. Lógico. Ficou bom, né, pai? Localizando. É, pera uns desgraçados. O cara não sabe combar. Morrei. Não. Caralho, um de vida, mano. Mais dois bobs. Mano, tô com o DIV. Foi mais do bom, é mais do carro. Eu o BGF do bonde, BGF do bonde. O granada! Mais um, mais um, mais um. Estava sem ter, estava sem ter. Ficou ao CT? Boa. o que é 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 o trono aqui ele não tá aí não velho deve tá ficando rápido e aí e aí e aí e aí e aí e aí direitinho tá morreu e aí 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 o céu ainda o teu do tá trolando ali entendeu tudo que semana não graças a deus e aí e aí a e aí o o o o o o o o Vai, Gronor? Ai, que mola. Vou deixar aqui, calma aí. Ah, na caixa é verdinha, pô. Tem dois, tem dois aí. Spot, spot. Mais um, Altar, Altar. 120, Raze, Altar. 120, só tacar aqui. Lá vai cá. Fundo Bob, Raze. Minha área. O que você deu? Joga muito, rapaziada. Atriz, 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 atriz. Tá. Granada! Ah, minha área. Recarregando. Já sabe quem é esse aqui. Tá. Tá querendo entrar, não? Ó, os curiosos pra poder matar. Como é que é? Olha aí. Abre o ratão. Spike no chão. Abre. Ele dá até pra CT. Tô com a Spike. Quase. Cuidado costa aí, troca. Por que tem uma freca ativa? Acabou, acabou. Não dá possível, viado. CT pode correr. Ai. Tô com um de vida. Tira o resto, tá? Outro aqui, ó. CT, CT, CT. CT mais um. Vai. 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 Vai, vai. 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 Direito, costas dentro. Tem a costa. Tem um caixa verde e um bobe. Tem mais um bobe. 140. Bomb alto. 108 dele. Eles não tem alto. Não foi base, não. Da piscina, meu. Eu acabei aqui. Estou esbocando. Morrei, morrei. Morrei também. Link C, mano. 2 link C e 2 link A. Eu fanguei link A. O meu link é esse. O meu link é esse. 80, 80, 80, muito bom. Gasta um minuto. Nossa, digi. Vai dar esse daí. Vai dar esse aí, jogando a vitória. Valeu.